Ações de Prevenção ao Assédio Moral Para tentar prevenir a prática de assédio moral no ambiente de trabalho, as empresas podem seguir alguns passos. Garantir que todos os trabalhadores entendam o que configura o assédio moral, incentivar a participação de toda a equipe no cotidiano da empresa, promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto, reduzir as funções de trabalho repetitivas, realizar a avaliação de risco psicossocial no ambiente de trabalho, dar exemplos de comportamento e condutas adequadas, oferecer apoio psicológico às eventuais vítimas de assédio moral, estabelecer canais de recebimento de denúncias, criar e divulgar o código de ética da empresa, enfatizando que a conduta é incompatível com os princípios da organização, garantir que as práticas administrativas sejam aplicadas a todos os funcionários com tratamento respeitoso e justo e realizar testes de integridade.